Bom dia, já cortei, vou comer uma banana e comer estas tostinhas aqui. Oi, oi, já é quase meia e meia e vou agora sair de casa para ir para o ginásio. Eu não sei se vocês tinham dito, mas eu agora tenho um novo PT, que é o Rui, o dono do ginásio, que foi o meu professor de atenção quando era mais nova. Eu penso que já tinha dito, mas não lembro. E vou agora um bocadinho mais sair da aula de camp para fazer a avaliação com ele. Vou ver se saco aqui a avaliação que eu fiz com a Letícia, a ver se me lembro, para comparar. E vamos lá, já vos digo mais qualquer coisa. E não sei se vos vou mostrar o treino, sei ainda. Este cabelo aqui, né, já sabem. Mas pronto, até já. E aí E aí E aí E aí Saí agora do ginásio e assim, muito rapidamente vou ajudar no vídeo. Pesei-me, já tenho menos, ao total, 14 quilos. 14 quilos que já foram à vida. Ah, estou tão feliz, a sério. Eu agora vou imprimir os papéis, porque eu, que é para depois vos mostrar as diferenças todas. Estou a diminuir a massa gorda, muita coisa mesmo. Vou agora até ao café, que é para almoçar e depois já vos mostro. Mas pronto, esta atualização, menos 14 quilos. Estou muito feliz. Até aqui parece-me que ela vou tocar. Não. Não. Ah, bem. A minha borbolha continua aqui. Vou até ao café. Almoçarem-me, julgo-me ao almoço e até já. Oi, oi. Tenho de desatualizar, porque... Cheguei ao café, né, como eu vos disse, foi o último vídeo que eu gravei e disse que ia almoçar. Eram duas e dez. Eu fui para o café e depois me emocionei-me, por causa de ter perdido 14 quilos. E daí estive a chorar, depois fiquei a conversa com a minha mãe e assim, sobre a consulta de onda. E assim, cheguei a completamente gravar o almoço, que foi arroz de cenoura com um hambúrguer de vaca. Almoçei isso, depois estive lá no café, depois fui com a minha tia a passear. Foi eu o Leclerc com ela e agora vim-me deslanchar. Já são cinco. Não, são quatro e quarenta. E vimos agora as loteria e já vos mostro o lanche. Porque eu cheguei ao café, disse que ia gravar e esqueci-me. Não gravei nada até agora. E pronto, é só. E pronto, sentem-me aqui, só para ter um cenário para vocês. A gravar. E pronto, sentem-me aqui. Oi, estou a sair de casa. São seis menos dez. E vou para a aula de Salsera ao Picara. Vopá. Eu não... Eu nunca tinha ido porque eu pensei, Salsa, não vou gostar. E experimentei no sábado, quando foi a comemoração do ginásio do ano. E adorei, adorei, adorei o professor, é o Arnaldo. Ele é super mexido, super brincarão, super divertido. E então, vou lá e depois vou fazer a aula logo, logo, logo a seguir. Quer dizer, meia hora depois. A aula de fight. Ah, pois meu carro está lá em cima. Então, vou fazer a aula de fight. E é isso. Vamos lá para mais duas horinhas de ginásio. Super contente. Volta-te outra vez. Menos 14 quilos. Por isso é acreditar. E vocês têm acompanhado os meus dias todos. É só acreditar que conseguem. Por isso agora vamos lá para o ginásio. Por isso é o que é entrecosto. Arroz e amigas. Não tem, fez. Oi, são 10h10 e saí agora do banho. Nota-se, não é? Nota-se. Já tomei comprimento para dormir. Vou agora vestir o pijama e vou me deitar. Que eu cheio de sono. Muito pué cansada. Pué cansada. Dá para o ar, não é? Hoje não imprimi as cenas para vos mostrar os valores. Mas vou tentar lembrar uma minha. Para o fazer, ok? Para vos mostrar as diferenças do peso, massa gorda e não sei o que. Que tem resultados bastante interessantes. Pois é, vou vestir o pijamita e já vos digo mais qualquer coisa. E pentear o cabelo, não é? Acho que da outra vez não vos mostrei. Comprei estas chinelas aqui. Chinelas não, chinelas de quarto. No IKEA. Comprei estes aqui, comprei-os em rosa. São assim de pelo. São tão quentinhos e tão fofinhos. São mesmo giros. Já estou penteada e sim, e estou aqui na cama, claro. Ei! Vira. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Estou tão cansada. Vim aqui para vos dizer uma coisa. Eu agora tenho tido muita comissão nas pernas, nos pés e assim. E eu penso que seja a decisão da circulação. Eu sempre tive problemas a nível da circulação. Não era assim muito boa. Por exemplo, os pés arrefecem muito e assim. E acho que agora com a atividade física, está a começar tudo a mexer mais. Não é? A circulação sanguínea. E então tenho imensa comissão. E penso que seja disso. Acho eu, não é verdade. Agora. Vou estar aqui. Acho que vou falar um bocadinho com o meu namorado. A minha mãe diz que o bocado já me vem por aqui crema. Depois eu... Digo mais qualquer coisita.